Uhuh, 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 uhuh Uhuh, 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 uhuh Bebi a parede, fumava, larguei Quem me conhecia antes da sua filha Viu que hoje não mudei Nem pareço aquele cara que andava na balada Atrás da mulherada com litro na mão Seu Zé, eu tô na sua casa e minha futura namorada Tá logo ali na sala vendo a televisão Por isso eu tô aqui pra te pedir Seu Zé, eu canto a cama moda do Zezé Seu Zé, se o senhor deixar sua filha sem minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Seu Zé, eu canto a cama moda do Zezé Seu Zé, se o senhor deixar sua filha sem minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Bebi, aparei Fumava, larguei Quem me conhecia antes da sua filha Viu que hoje eu me terei Nem pareço aquele cara que andava na balada Atrás da mulherada com litro na mão Seu Zé, eu tô na sua casa e minha futura namorada Tá logo ali na sala vendo a televisão Por isso eu tô aqui pra te pedir Oh Seu Zé, eu canto a cama moda do Zezé Seu Zé, se o senhor deixar sua filha sem minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Oh Seu Zé, eu canto a cama moda do Zezé Seu Zé, se o senhor deixar sua filha sem minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Oh Seu Zé, eu canto a cama moda do Zezé Seu Zé, se o senhor deixar sua filha sem minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Oh Seu Zé, eu canto a cama moda do Zezé Seu Zé, se o senhor deixar sua filha sem minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Oh Seu Zé Baby aparei Agora eu casei